Olá, tudo bem? Mais uma das minhas criações. E olha só, gente, simples, fácil, útil, com o que você tem em casa, do jeitinho que vocês gostam. Então, se você gostar do vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho em todas e compartilha com seus amigos, para que eu chegue logo a um milhão de inscritos. Vamos precisar de uma tampinha de tinta spray, pode ser outra tampa também, um pedacinho de madeira, que você tiver aí na sua casa, três parafusos. Vamos pegar essa tampa, eu peguei de tinta spray, porque ela é melhor, tá, gente? Ela é mais alta, então vai ficar melhor para o que eu vou fazer. Vamos começar fazendo um corte aí no meio, de mais ou menos meio centímetro de largura, tá? E o comprimento é do começo até o fim, do jeito que eu fiz aí, olha só como ficou, uma abertura de cada lado. Vamos centralizar nessa madeira e vamos parafusar. De início, eu vou colocar dois parafusos, um de cada lado, para ficar bem firme nessa madeira. Eu peço que se você gostar do vídeo, você comente, tá? Olha só, gente, como ficou, tá vendo? Agora, na parte de baixo, vamos cortar, deixando uma altura de meio centímetro ou um centímetro, se você quiser mais altinha, tá? Corte com a tesoura mesmo, depois vamos colocar outro parafuso. O bom de usar uma tampa dessas de tinta spray é que dá para cortar com a tesoura. Se você quiser fazer com cano de PVC até dá, mas dá um trabalho bem grande, vai ter que arranjar um tampão para esse cano. Então, faça com tampas mesmo. Olha só como ficou. Agora, vamos colocar mais um parafuso aí na frente e estará pronta a nossa invenção de hoje. O que temos aí? Mostro já para vocês, tá, pessoal? Vamos precisar também agora de pedacinhos de feltro ou de um tecido bem macio que você tiver aí. Fiz, olha, dois círculos aí e vou colocar aí dentro para ficar bem fofinho. Porque nós estamos fazendo um suporte para celular ou para tablet. Muito bacana. Você pode colocar em qualquer lugar da sua casa para você ficar assistindo. Olha só como eu coloquei aí o celular. Poderia ser o tablet. Seguro porque eu peguei uma tábua bem pesadinha, ela não é leve, tá? E a tampa, olha, segura bem direitinho aí o seu celular. Então, agora você não precisa mais comprar um suporte. Você mesmo faz o seu. E com materiais que todo mundo tem em casa. O que você achou da minha dica? Você curtiu? Você gostou? Então, gente, curta o vídeo. Compartilhe no WhatsApp e no Facebook. Que isso é o que faz o nosso canal crescer muito. Manda para os teus amigos aí, tá? Se inscreve se não é inscrito. E corre para o meu grupo. Tanto no WhatsApp quanto no Facebook. Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo.